Basta de fazer orgia, essa novinha que tá na bolada Basta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada, você ir embora da pica Faz sua puta pra valdia Não vai ser decada, você ir embora da pica Faz sua puta, caralho Basta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia